Que as alas de bosta, que se perderam com quem não podia, essa é a hora de botá-los na lata de lixo. Em homenagem a vocês, vocês viram essa merdinha, que é segundo o seu homem-aranha. Cara, não, não é um trecho de casa. Tá, depois que tá fechando, ó, ó, filma, 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 filma as latas, fechadinho, ó, ó, pra nenhum, pra nenhum druge vim reclamar. Queria dizer que admiro Rafael Bressan, admiro João Paulo Tice, são uns caras de piscina, mas tenho que detoná-los. Como que a gente vai fazer pra passar o tempo? Meu Deus, celular. Você podia pegar, deixa a sua câmera e se não é uma televisão me filmando, será que dá? Ó, 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 ó. Aqui, ó. Tá. O que é isso? Meu favor, aqui, ó. Vem ali. Tem que se colocar a perda. Ó, tá gastando o filho. Tá, claro, vai. Ó, ó, ó.